6 erros que você continua fazendo nos treinos Você está tentando de tudo para perder peso e obter um corpo tonificado, mas não está vendo nenhum resultado? Você está fazendo dieta e frequentando a academia 5 vezes por semana, mas os quilinhos ainda estão no mesmo lugar? Sem o conhecimento adequado, você pode estar seguindo uma rotina de exercícios que o mantém na mesma ou até piora a situação. Continue assistindo para saber o que evitar e o que incorporar no seu treino. E como sempre, não se esqueça de clicar no botão de inscrição e de ativar as notificações para se juntar a nós bem aqui no Lado Incrível da Vida. Número 6. Você não faz um aquecimento O aquecimento antes do exercício e o alongamento após são componentes essenciais de qualquer rotina para perder peso ou tonificar. Todo mundo tem pressa nos dias de hoje. É compreensível estar pilhado quando chega na academia e mal poder esperar para entrar na esteira ou começar a fazer musculação. Infelizmente, se você não se aquecer, corre o risco de se ferir. Se isso acontecer, acabará com um grande contratempo. Seu corpo precisa ser aquecido e seus músculos precisam estar relaxados antes que você possa tentar usá-los além de seus limites. Se você se aquecer, mas só alongar antes de se exercitar e não depois, pode ter preparado seu corpo para o treino. Mas seus músculos ficarão em um estado de contração e tensão. Isso significa que em vez de se sentir relaxado após o exercício, você se sentirá tenso e limitado. Uma parte importante durante o processo de perda de peso é o aspecto mental. Se seu corpo não estiver bem, você não vai querer manter sua rotina de exercícios. Certifique-se de aquecer e alongar para aumentar as chances de se exercitar a longo prazo. Seu exercício envolve correr na esteira ou usar o elíptico na mesma intensidade durante todo o tempo em que está na academia? Fazer cardio estável durante um longo tempo é o tipo de abordagem para os corredores de longa distância que precisam adquirir resistência. No entanto, se seu objetivo é perder peso, muitas fontes e pesquisas mostram que, em vez de se concentrar em cardio estável, o ideal é fazer exercícios HIIT. HIIT significa treinamento intervalado de alta intensidade. Os treinos HIIT envolvem ir o mais rápido que seu corpo permitir por 1 a 3 minutos e depois desacelerar pela mesma quantidade de tempo, para uma caminhada se você é iniciante ou para uma corrida se você for mais avançado. Esse tipo de exercício tem um efeito de pós-combustão, que você não consegue com o cardio estável. O efeito pós-combustão foi testado através de numerosos estudos, incluindo um realizado em 2011 pela Universidade Estadual Appalachian. Tem sido demonstrado que exercícios vigorosos através de um treinamento HIIT fazem com que o corpo queime mais calorias imediatamente e continue queimando por até 24 horas depois. Número 4. Treino de força? O que é isso? Se a sua rotina de exercícios envolve apenas cardio, é hora de se apaixonar pelo treinamento de força. O cardio é ótimo por si só. Além de proporcionar perda de peso, ele pode melhorar sua memória e capacidade de raciocínio, bem como ajudar a controlar o açúcar no sangue, reduzir a ansiedade e melhorar o sono. Mas se você faz apenas exercícios que se concentram em cardio, significa que muitos dos seus músculos não estão recebendo a atenção necessária. Antes que perceba, você alcançará um limite em sua jornada de perda de peso, porque seu corpo terá se adaptado ao cardio. É por isso que adicionar treinamento de força à sua rotina é uma necessidade. Muitas pessoas têm medo de ficar musculosas demais com o treinamento de força e por isso mantém distância dele. Mas o treinamento de força lhe ajudará a ganhar massa muscular magra em seu corpo. Ele também aumentará o seu metabolismo e propiciará a queima de gordura. Quanto mais músculos você tiver, mais energia seu corpo gastará e mais calorias seu corpo queimará enquanto estiver relaxando em casa, dormindo ou simplesmente curtindo seu cotidiano. Número 3. Você entende mal a dor. A maioria das pessoas fica dolorida em um ponto ou outro e não é algo que acontece apenas com quem está se adaptando a uma nova rotina de exercícios. Mesmo os atletas mais experientes podem ficar doloridos de vez em quando. Até certo ponto, a dor é uma parte natural do exercício. O termo técnico é dor muscular tardia e ocorre de 24 a 48 horas após o exercício. Mas por que dói tanto? Você deve esquecer sua dor ou descansar? Ter tempo para descansar e permitir que seu corpo se recupere do exercício é necessário para uma rotina de exercícios saudável. Se você acordar e descobrir que não consegue sair da cama é dor demais. Isso significa que você está sobrecarregando seu corpo e que precisa diminuir a intensidade do exercício que está tentando realizar. Esse tipo de dor significa que você precisará descansar alguns dias e se concentrar apenas em exercícios leves, como caminhada. Se tentar superar essa dor, tudo o que fará é cansar mais seus músculos e atrasar ainda mais a sua recuperação. Número 2. Você usa pesos leves para tonificar. Ambas as abordagens têm seus benefícios, mas se você estiver tentando tonificar seu corpo e desenvolver algum músculo, mais peso por um tempo menor é a escolha correta. Pesos leves podem lhe ajudar a aumentar a resistência, portanto são particularmente úteis para esportes de resistência como esqui e remo. Você poderia fazer 20 repetições com pesos leves, mas se forçar seu corpo usando pesos mais pesados, mesmo que você faça apenas 5 repetições, ajudará seus músculos a parecerem esculpidos. Levantar pesos pesados aumentará sua força muscular e tonificará seus músculos. Se seu objetivo é emagrecer, usar mais peso e fazer repetições curtas também são uma boa escolha. Isso funciona da mesma maneira que os exercícios HIIT. Pesos mais pesados lhe ajudarão a manter sua massa muscular enquanto queima gordura. Se você pretende experimentar isso em breve, teste seu corpo para ver quanto peso é capaz de levantar com segurança e conforto antes de partir para um treino pesado. Número 1. Você não varia sua rotina de exercícios. Se você se concentrar exclusivamente em treinamento de força ou cardio, não conseguirá alcançar os resultados esperados de queima de gordura. Isso não é apenas porque o seu corpo vai se adaptar ao exercício, mas também por haver uma chance maior de ficar entediado e desistir. Quando você começou a se exercitar, achou muito difícil passar meia hora na bicicleta ergométrica e agora isso é super fácil. Então, maravilha! Isso significa que você ganhou um pouco de vigor, mas também quer dizer que é hora de mudar um pouco e buscar um novo desafio. Uma boa rotina de exercícios para perder peso e tonificar inclui exercícios cardio, treinamento de força e exercícios de flexibilidade, aquecimento e alongamento. Então, misture tudo e você verá como essa variedade pode lhe ajudar a ficar muito mais envolvido com sua rotina de exercícios. Lembre-se de que, além dos exercícios, a dieta desempenha um importante papel na sua jornada de emagrecimento. Se você se exercita e come bem, mas está regularmente acumulando calorias com bebidas ou barras energéticas que contém muito açúcar, pode estar revertendo os benefícios do seu exercício. Então, diga-nos, incrível maníaco, você costuma cometer algum desses erros? Conte-nos nos comentários! Não se esqueça de dar um like a este vídeo, de compartilhá-lo com seus amigos e de clicar em inscrever-se para ficar sempre pertinho no Lado Incrível!